Todo mundo já viu um cavalo Grande, forte, barrudo, cheio de músculo, cascos duros, crina angelical, come grama, faz um barulho muito legal Essa foi minha tentativa de fazer um cavalo E você nunca deve se esquecer de não ficar atrás dele, não importa as circunstâncias Sendo uma criança que cresceu no interior, eu sempre tive muito contato com cavalos Na região onde eu moro atualmente tem mais de 10 aras Pra você que é da cidade e não sabe o que é um aras, é um local onde tem muito, mas muito, mas muito cocô de cavalo Brinks, é onde eles treinam cavalos Mas não deixa de ser verdade, se você tá chegando perto de um aras, não importa que você esteja a pé, dentro de um carro, no avião O cheiro das fezes chega perto de você e te dá um tapa na cara Ah, que cheiro bom de roça sou Então quando eu tinha 8 anos, meu pai achou que seria uma boa ideia me levar em um deles pra ter aulas de hipismo O aras que tinha perto de casa era bem bonito, tinha muitos cavalos, campos de treinamento e até uma gaiola gigante com araras dentro O meu pai tava empolgadaço, achando que eu ia ser a Daiane dos Santos do mundo do hipismo Então ele comprou o equipamento, ele comprou o chicote e o capacete E eu tinha que usar sempre durante o treinamento Eu não gostava por dois motivos Primeiro, eu tava ridículo O design do equipamento de hipismo é muito elegante se você usa ele completo Você parece um Lorde inglês Mas se você usa o capacete e um chicote apenas, com uma camiseta do Charmander, você só parece um palhaço O segundo motivo é que os cavalos dos aras, eles eram cavalos treinados Então o instrutor, ele me obrigava a usar o chicote O cavalo claramente percebia que eu ia bater nele E ele corria muito, mas muito mais rápido O que faz todo sentido, né? Ele não quer levar uma chicoteada Então ele já se adiantava e galopava com tudo Aí eu comecei a falar que eu não ia mais usar o chicote Eu não vou usar o chicote Eu não quero bater no cavalo Ele fica com medo, ele corre demais E eu me borro todo A cela tá toda cagada Nem mangueira de bombeiro limpa aquela mancha Certo dia, durante a aula O professor disse que eu tinha que fazer o percurso maior Com mais obstáculos Eu tava de bom humor naquele dia Tinha acabado de comer um balde de frango numa barraquinha E eu tava com o buchinho bem cheio Frango bom, de galinha do interior Fresquinho, gente Então eu topei Bora fazer esse percurso maior Cheio de obstáculos Mas tinha um porém Eu tinha que usar o chicote Não era uma opção Pelo menos segurar eu tinha que fazer Eu fiz um carinho no rosto do cavalo Eu olhei pra ele Ele olhou pra mim E eu vi a fúria e a raiva nos olhos dele Aí Jorge, olha esse gordinho aqui ó Tá todo cagado Tá se borrando de medo Vou fazer o que eu quiser com esse gordinho hoje Percurso maior, vamos lá Primeiro obstáculo Eu inicio a caminhada Um leve trote Andando para o primeiro obstáculo Primeiro obstáculo concluído Indo para o segundo O cavalo trota um pouco mais rápido Segundo obstáculo concluído E ao chegar perto do terceiro obstáculo O cavalo bate com a pata dianteira na barra O cavalo dispara Em pouco tempo o cavalgar é intenso demais Para meus pequenos braços de tamanho infantil Calma 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 Eu falei calma Seu despiolado Eu nem estou segurando mais o chicote Socorro Socorro O cavalo ignora meus comandos E num balanço violento Eu me desprendo da cela Segurando apenas as redes E balançando no ar Com um pequeno pedaço de tecido Comparado com a montanha de músculos Me puxando pelo campo O cavalo corre aleatoriamente pelo percurso Minha mãe e o meu instrutor gritam alguma coisa Mas eu não consigo ouvir Estou aterrorizado demais E num único segundo Eu perco as forças E solto as rédeas Naquele momento Eu senti o tempo diminuir de velocidade A quantidade alta de adrenalina no sangue Acelera meu metabolismo de uma forma inacreditável Eu olho em volta E eu vejo aonde eu vou cair Bem ali Alguns metros na minha frente Eu observo uma pequena rocha solta Me esperando Me aguardando Como um solitário pedregulho Num grande deserto vazio Aqui estou Rente ao chão Sozinho e sem irmãos Só terra Silêncio Mas vejo ao céu Uma esperança vindo Em minha direção Como um saco de estrume Eu caí no chão virado de costas Bem em cima daquela pedra Uma grande mancha de pele esfolada Se forma a dois centímetros da minha espinha dorsal Com lágrimas no rosto e chorando muito A minha mãe me pergunta Você quer parar? Você quer parar? Na minha cabeça Ela estava perguntando Se eu queria encerrar a aula hoje Embora mais cedo Mas na verdade Ela estava perguntando Se eu queria parar Para sempre Com as aulas de hipismo E eu amava andar de cavalo Mas quando eu percebi Esse erro que eu cometi Eu fiquei com vergonha De contar para minha mãe Que na verdade Eu tinha me confundido Quando ela perguntou Se eu queria parar E eu guardei este segredo Por muitos anos Até que recentemente Eu resolvi confessar isso para ela Eu expliquei Que eu queria ter continuado Das aulas E eu tinha me confundido Na pergunta dela E aí a resposta dela Foi a seguinte É, eu sei O quê? Eu sei que você queria continuar Eu fiz aquela pergunta Daquele jeito de propósito Para induzir você A dizer que sim Como assim? Por quê? Ah, estava muito caro o curso Eu não queria continuar pagando O quê? Então, então você me enganou? Você desperdiçou Todo o meu grande futuro Como um grande profissional de hipismo Só para economizar dinheiro? É Ué, rapaziada O Tobias aqui Então é isso Todo o meu talento de hipismo Foi desperdiçado naquele dia E eu nunca mais andei de cavalo De novo depois Mentira Eu andei de cavalo Uma vez em outra Quando tinha oportunidade Mas Não Não como esporte A minha mãe falou Quando eu caí Ela até ficou Ficou umas marcas Assim Da minha costela Na pele Sabe Quando ficou raspado Eu não consegui encaixar Esse detalhe na história Mas fica aí Esse bônus Eu acho que é isso Não tenho nada para falar No Instinct Card de hoje Use sempre o capacete Se você praticar Qualquer tipo de esporte E se você cair De um cavalo A 40 km por hora Não se esqueça De tomar banho E se você acrescenta E se você acrescenta